Fala galera, tudo todos na área? Aqui é o Gil Subzero com mais uma videoaula. A videoaula de hoje é até meio engraçada, né? Eu vou estar ensinando para vocês a como receber uma ligação falsa no seu smartphone. Lembrando que esse vídeo é exclusivo para o sistema operacional Android. O link para download do aplicativo estará na descrição do vídeo. Lembrando que este aplicativo também está no Google Play Store. Mas o que acontece? No Google Play Store ele está lotado de propagandas, tá? Então não aconselho a baixar lá. Nós editamos ele aqui, passamos dois meses praticamente para retirar todas as propagandas desse aplicativo. Fizemos isso aqui no canal Tutodons mesmo, tá? A equipe do canal Tutodons, então retiramos 100% das propagandas dele. Então aqui no nosso canal, ele está livre de propaganda. Então eu não recomendo baixar no Play Store. Então você vai vir aqui, vai clicar, o link vai estar no Google Drive aí, tá? Bem fácil de baixar, basta dar um clique aqui em cima. Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu smartphone espelhado, ou seja, tudo que eu fizer você vai estar acompanhando em tempo real aí, ok? Então vamos lá. Eu desinstalei para instalar aqui em tempo real para vocês. Então vamos lá. Vou começar a instalação. É uma instalação padrão, tá? Lembrando que ele não mais tem propagandas, tá? Então está perfeito aí para uso. Muito bom, muito divertido esse aplicativo. A memória está um pouco cheia, tem que ter um sinal de alerta lá em cima, mas não reparem não, tá? Mas esse aplicativo tem um grande diferencial que eu vou mostrar logo mais. Vamos abrir. Lembrando que esse é o meu smartphone para teste. Aqui está essa interface. é bem bacana. Primeiro você vai colocar o nome, lembrando que ele procura nome em seu contato. Se o seu contato tiver foto, ele vai identificar também. Quer ver, ó? Deixa eu pegar um aqui, tem que apagar tudo aqui em cima, ó. Agora eu vou digitar, por exemplo, a Alessandra. Aí já identificou quem chama aqui, ó. Alessandra. Vou pegar isso aqui, ele identifica a foto aqui, tá vendo? Mas você pode estar colocando qualquer outro nome aí, por exemplo, tá? Agora pode dar um clique e procurar. Você pode escolher a parte de contatos ou de fotos, tá? Eu vou escolher a parte de contatos aqui mesmo. Deixa eu pegar uma aqui. Prontinho. Aqui, ó, uma coisa muito bacana aqui em voz. Você pode selecionar uma voz aí. É muito engraçado. Pena que vocês vão escutar, eu vou ver. Talvez dê aí, tá? Vai dar um aplique. Ele vem só com uma voz. Dá um clique aqui. Definir aqui é importante, ó. Você vai definir a partir de quanto tempo depois que você der todas as configurações, ele vai apitar. Eu vou colocar 30 segundos. Beleza? Agora você vai selecionar o template aqui, ó. Eu vou colocar o do iPhone 6, mas tem outros aqui, ó. Tá vendo? Galaxy S5, Galaxy S5, LG G2, tá? Tem vários aparelhos aqui. Eu vou colocar o primeiro, que é o padrão, Samsung Galaxy S6. Aqui eu posso alterar mais definições aqui, ó. Eu posso colocar para ele vibrar. Eu vou colocar ligado. O toque é o padrão, tá? Ou então você pode estar escolhendo algum aí do seu aparelho. Repetir aqui. Ele vai repetir nesse intervalo de tempo. Você pode dar um clique em personalizar e colocar o tempo aqui. Lembrando que é minutos, tá? Você pode colocar tempo aí para ele repetir. Tempo da conversa também. Aí você pode escolher aí personalizado, lembrando que aí já é em segundos. Tempo da conversa. Aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Você vai definir para onde vai a chamada. Por exemplo, caixa de entrada, caixa de saída, perdida. Ele fica ali em cima. É muito interessante, viu, galera? Muito bom. Número privado. Você vai colocar aqui esse número que vai te ligar. Ele é privado, tá? Ou seja, número oculto. Eu vou deixar desligado essa opção. Aqui aparece o número, ó. Vou colocar o número, por exemplo. Aqui. E vou dar lá. Como eu já dei 30 segundos, então depois que eu der todas as configurações, 30 segundos depois ele vai me ligar. Então vamos ver. Vou dar um efeito aqui embaixo. Agora vou dar um guardar. Tá? Agora eu vou lá para a área de trabalho e vou esperar. Vamos ver se vai funcionar realmente. Hum, acho que eu coloquei tempo demais, né? Aí, olha que bacana. Legal, né? Muito bom. Muito bom. Daniel Henrique, veja que o número aqui eu coloquei falso. 987... 987654321. Então se você apertar aqui, rejeitar, lá em cima vai aparecer como se fosse... Olha lá, tá vendo? Lá em cima apareceu lá. Chamada Perdite de Daniel Henrique, tá vendo? Aqui. Muito legal, galera. Então eu aconselho vocês baixarem aí, tá? Muito divertido. Lembrando mais uma vez que o link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo agora. Galera, aconselho você a inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? E estamos sempre colocando aí aplicativos, download, tá? Games, tutorial, beleza? Entre outros. Aconselho você a inscrever mesmo e agora estamos postando vídeo quarta e segunda. Nós vamos dar uma prioridade para esses dias, mas vamos estar postando também outro dia da semana. Hoje, por exemplo, é sábado, 1º de outubro de 2016. Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus aí e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho